A população de cães e gatos no Brasil já representa o dobro da de crianças. Quando incluímos outras espécies, os números aumentam ainda mais, deixando o país na terceira posição do ranking de animais de estimação, atrás apenas de China e Estados Unidos. Hoje nós temos 160 milhões de animais no Brasil, sendo que 62 milhões são cães, 42 milhões de aves, 30 milhões de gatos, 2,8 milhões de répteis. Para atender as vontades dos pais de pets, o número de serviços prestados para os bichinhos só aumenta. Há quem diga que a expressão vida de cão ganhou um novo significado no Brasil. Então nós temos tratamento de pelagem, nós temos tratamento dentário, temos cremes, temos hidratações, todo o processo que um humano tem, hoje em dia temos para os doguinhos. O valor movimentado pelo mercado de animais de estimação impressiona. Foram mais de 68 milhões de reais em 2023, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto Pet Brasil. Quando a gente tem um cachorro, se dispõe a ter, a gente se dispõe a gastar também, né? O setor é marcado principalmente pela alimentação e consultas veterinárias, que incorporaram tratamentos alternativos, como a quiropraxia e a acupuntura. Para os gatos, até mesmo sessões de reiki são aplicadas. A técnica de origem japonesa consiste em colocar as mãos no corpo de outra pessoa para transmitir energia vital e aliviar o estresse ou outras doenças. A gente quer proporcionar uma saúde física, mas também uma saúde comportamental, uma saúde energética, para proporcionar para eles esse bem-estar. Com a natalidade em queda e a expansão da classe média nos últimos 20 anos, no Brasil, os animais de estimação se tornaram mais do que um filho.